Liga dos Aprovados, ENEM 2018, Dica do Professor. Olá, eu sou Daniel Atroch, professor de letras, e eu vou dar uma dica sobre modernismo português. Fernando Pessoa é certamente o poeta mais importante do modernismo português. Além de ter escrito poemas que assinou com seu próprio nome, Fernando Pessoa criou os famosos heterônimos, poetas com biografia e estilo próprio. O primeiro deles, Alberto Caeiro, era considerado mestre dos demais e escreveu versos livres de inspiração bucólica. O segundo, Álvaro de Campos, escreveu poemas que cantavam a urgência e a angústia da vida moderna. Ricardo Reis, o último deles, escreveu odes neoclássicas que cantavam os valores greco-latinos. E essa é a nossa dica de hoje. Oferecimento Uninorte. Conteúdo. As tem cursos e vestibulares. Apoio Livrarias Lira.